Então, bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos. Deixa eu ver se tá certo o microfone aqui. Tá, mas não tá certo. Bom, mais uma aula aqui de orientação de estudos do Salat, o 2 do G. A aula da vez deveria ser o conteúdo, né? Na verdade, bom, não sei se eu passo o conteúdo ou não, porque a pergunta da Samira, Samira Rodrigues provavelmente, ela é essencial. Ela é uma pessoa que tá totalmente certa. Eu tô totalmente errado. Ela pediu pra eu explicar como eu faço para ganhar nota na sua matéria. Não estou entendendo nada. Eu vou explicar isso agora. Eu falei que explicar, não sei se você vai ver esse vídeo, Samira, espero que você veja. Eu expliquei, eu falei que ia explicar ele, eu coloquei ali a mensagem, porque eu tô explicando ele agora. Porque é o vídeo que você precisa ver. Esse vídeo você precisa ver. Primeira coisa, o que é a orientação de estudos? Na teoria, não na prática, na teoria. Vamos lá, pela teoria, depois a gente coloca a prática. Na teoria é o seguinte, ó. É uma matéria extra que visa capacitar o aluno a ficar melhor na vida acadêmica, a melhorar suas habilidades de estudo no ensino básico. Um orientador de estudos é um tutor. Ele acompanha. Ele não é um professor. Ele não pode ensinar alguma coisa que ele não domina. Ele pega e coleta informação. Ele informa, ele informa-se das características do aluno da sala, coleta informação de dificuldades, e ele literalmente despacha, joga para os outros professores as dificuldades dos alunos. Se ele é de uma área como, por exemplo, o professor de direção de estudos é formado em biologia. Em biologia, ele pega para si as dúvidas do aluno e responde. Ele orienta em biologia. Se ele é formado em matemática, ele orienta em matemática. Eu sou formado em filosofia. Eu sou de filosofia. Eu não oriento história. Eu não oriento geografia. Eu não oriento português. Eu não oriento matemática. Eu não oriento artes. Eu não oriento educação física. Eu não oriento nada que não seja filosofia. E talvez, com alguma disposição e gentileza, eu oriente humanas. O que é humanas? A área de humanas. História, geografia, português entre aspas, bem entre aspas. Sociologia. E só. Isso é o que eu posso ajudar. E só. Se você me vier com questão de física, matemática, química e biologia, eu não vou responder direito. Eu posso estudar por fora para te orientar. Mas, como eu disse, eu sou um tutor. Eu coleto dúvidas e encaminho dúvidas. Na teoria. Na teoria. Estou dizendo aqui no campo da teoria. Então, o orientador de estudos é alguém que vai estar compilando dados, fazendo um perfil do aluno, um perfil acadêmico do aluno, auxiliando ele a descobrir as suas dificuldades acadêmicas. Não é projeto de vida. Não é socioemocional. Eu não trabalho com psicologia porque eu não sou formado em psicologia. E ninguém é formado em psicologia quase que da aula. E mesmo que seja formado em psicologia, aí outros 500, aí eles não sei. É aí que resolvam. Mas eu não sou formado em psicologia. Então, eu não posso capacitá-lo socioemocionalmente. Eu não tenho formação psiquiátrica também para auxiliar pessoas que têm dificuldades de esquizofrenia, bipolaridade, entre outras coisas. Eu não estou aqui para auxiliar alunos que têm dificuldade financeira ou periférica, ou que, por acaso, venham de dificuldade familiar, têm precariedades da família, precariedades intelectuais cognitivas, por N motivos, está com dificuldades de aprendizado, analfabetismo, entre outras coisas. Mas, não, eu não venho sanar problemas. Eu não venho aqui fazer milagre. Desculpa, eu sou um grosseiro. Desculpa, eu não quero ser grosseiro. Eu não posso fazer esse tipo de coisa porque não dá. Um orientador de estudos é um professor que acompanha, que auxilia, e é como se fosse a mediação. Eu sou um mediador, um diplomata, entre as suas dificuldades acadêmicas e o resultado de resolução das dificuldades acadêmicas. Processo e resultado de resolução. Tanto processo quanto resultado. Lembrando, um orientador de estudos, apenas despacha os problemas. Despacha para a coordenação, despacha para a direção, despacha para os professores capacitados especialistas. Eu despacho problemas. A menos que os problemas tenham a ver com a minha área. Como eu falei, filosofia. Então é isso. Em priori, eu faço um curso para me capacitar a ouvir o aluno e para orientar o aluno naquilo que eu puder orientá-lo. Qual a lógica da matéria na prática, fora da teoria? Essa matéria deveria ser presencial. Não deveria ser de contraturno, mas nem lascando. Não funciona em contraturno, porque eu preciso de contato constante com o aluno. Eu preciso ver as dificuldades, eu preciso ver o caderno, eu preciso entender a mentalidade do aluno, eu preciso conversar com o aluno, eu preciso estar em contato constante com o aluno. Eu preciso estar em sala de aula. Isso em contraturno já quebra a matéria nas pernas, como se você estivesse sem as duas mãos para exercer a matéria. A matéria já está nascendo morta. Nascendo morta porque eu sou podado 80% só pelo fato de ela ser contraturno. 80% e eu estou sendo sincero e otimista. Positivo. É mais do que 80%, tá? Só por ser contraturno, porque eu não tenho contato com os alunos. Eu tenho uma sala de 40 alunos que eu não conheço a cara, o nome, as dificuldades, que eu não conheço nada. Em utopia, em plena idealismo, a matéria seria assim. 40 alunos online, síncrono ou mesmo até assíncrono, tendo um caderno na mão e questões. Professor, eu tenho essas questões de matemática, tenho as questões de biologia, tenho as questões de física, tenho as questões de filosofia. Eu oriento o seu estudo. Eu dou suporte e viro uma espécie de reforço. É uma matéria de reforço. Reforço constante. Eu sou um profissional que auxilia no reforço escolar. Orientando os estudos. Nem a palavra diz. Isso é um orientador de estudos. Para a prática, como é que é? Eu já estava voltando para a teoria, né? Para a prática é. Não é presencial, é contraturno. O que você, aluno, tem que fazer? Se quiser levar a sério a matéria. Você vai levantar todas as dúvidas que você tem na academia. Você vai me direcionar as dúvidas. Eu vou direcionar as dúvidas para o coordenador. O coordenador vai direcionar as dúvidas para o professor responsável da área. E o professor responsável da área, com o seu nome e as suas dúvidas, vai te orientar na matéria. Se for da minha área, eu posso ajudá-lo. Se for de humanas, talvez eu consiga ajudar. Eu não vou estudar a matéria de geografia, que eu não conheço, para ajudar você. Eu não vou dominar o negócio. Não tem como. Não tenho nem tempo para isso. Não tenho tempo. Eu trabalho para caramba. Não dá. Eu não tenho tempo para estudar a história antiga e minúcios da história, devagar sobre questões da história. Não sou formado em história. Não sou formado em português. Não dá para mim auxiliar você em verbo, sujeito, oração direta. Não dá. Eu vou encaminhar você para o professor em português. Então, para que diabo serve um orator de estudo sem perguntas? Se ele não pode me orientar. Ele é seu tutor. Ele é seu companheiro. Ele é seu melhor amigo. Ele é aquele cara com quem você conversa, que você se abre, que você mostra as suas dificuldades sendo sincera. É o momento da aula onde você tem atendimento personalizado e direto e pessoal. É o seu professor particular. Só que ele é seu professor particular sem poder, desempoderado. Por que desempoderado? Porque ele não é capaz de te auxiliar 100%. Na verdade, ele te auxilia apenas em suporte. E é isso que um professor orientador faz. Eu não faço milagre. Se você quiser que eu ajude você, eu não consigo. Se for uma coisa que não seja que eu domine. Você viu que o negócio já é estranho. Formam você? Você faz curso de faculdade para ser orientador de estudos? Não. Faz um cursinho de online, EAD. De 50 horas, 30 horas, 30 horinhas de cursinho. Com muito genérico. Totalmente, praticamente inútil o curso que você faz. Que não garante nenhum tipo de metodologia de ensino para você dar conta da matéria. Você ganha matéria no colo. Ela cai no teu colo. E você finge que dá aula. É um teatrinho. Isso aqui é um teatrinho. Isso aqui é decadência educacional. Isso aqui é o estado de São Paulo ou o Brasil mostrando o quanto o ensino é tosco. E é mal feito. O financiamento está sendo mal utilizado. A gerência é incompetente. E essa é matéria inútil na prática. Porque ela não existe na prática. Na prática, ela é inviável. Ela é inviável. Eu não tenho capacidade para dar aula e orientar de acordo com uma coisa genérica e ampla. De panorama. Não. Eu só consigo orientar você em encaminhamentos. Encaminhamentos. Eu sou o compilador de dados. Eu compilo as dificuldades dos alunos. Em uma sala de 40 alunos, eu sou obrigado a compilar 40 alunos perfis. Eu faço portfólio de aluno. Esse aluno aqui, nome X, tem dificuldade de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Matemática está com dificuldade aqui. Biologia está com dificuldade aqui. Em geografia está com dificuldade aqui. Eu vou compilando de acordo com o que o aluno me fala. Porque eu não vou ter os dados na mão. Ele vai ter que me disponibilizar os dados. Eu vou ter que conversar um por um. Ter um portfólio, um caderninho com um por um, a prancheta de aluno. E vou encaminhar as dificuldades dos alunos para serem sanadas e resolvidas no professor especialista. Se eu for especialista na área, eu posso dar um jeito. Aí eu sou orientador e tutor e ao mesmo tempo professor. Então, eu não tenho o cargo de professor aqui. Eu não sou seu professor de física, nem professor de matemática, nem professor de filosofia, nem professor de nada. Eu não sou seu professor. Eu sou seu amigo. Literalmente, eu sou seu amigo aqui. Essa é a função do orientador de estudo. Eu sou seu amigo. O qual, se você tiver vontade de estudar, quiser ser orientado, expor as suas dificuldades, anotar as suas dificuldades, esclarecer as suas dificuldades, me enviar as dificuldades, eu as encaminho para a solução. Eu estou aqui para aumentar a qualidade do seu aprendizado, auxiliando os professores fora da sala de aula. Digamos que o professor de matemática, o historiografia da aula normal dele, para todos os alunos, vai passando conteúdo, passando conteúdo, passando conteúdo, passando na grade. Vai passando informação e tal. Você não aprende. O que você não aprender, o professor não vai perguntar para você. Ele não tem tempo. Ele tem que continuar passando na grade. Ele vai atender os alunos de maneira meia boca. Eu sou aquilo que é tipo o cinto de segurança do ensino básico. O que é o cinto de segurança? O carro vai bater. O professor vai continuar passando matéria. O carro vai bater. Eu vou salvar a sua vida, coletando as informações que vão passar reto em você. Você não vai dominar. E vou tentar, tentar fazer com que o professor retome o conteúdo e converse com você para ensinar o conteúdo que você não sabe. Atendimento personalizado. Isso que eu tenho que fazer. Isso é um orientador de estudos que eu entendo que é um orientador de estudos. E o que eu estou fazendo aqui no decorrer de todas essas aulas que você não está entendendo? Eu não tenho livro didático. Não me deram livro didático. Não me deram manual de instrução. Não me deram nada. Não me deram roteiro de aula. Me deram a aula. Tenho duas horas e quinze de aula para me improvisar. Eu tenho que improvisar em duas horas e quinze. Improvisar. Essa é a palavra. Eu estou improvisando. Não tem nota para falar da nota. Não tem nota. Não tem nota. É que nem inova. Sabe inova? Tecnologia, projeto de vidas, eletivas. Agora também, no segundo ano, artes e inglês, se eu não me engano, também. E talvez educação física. Essas matérias viraram conceito. O que é conceito? Conceito é carinha vermelha, carinha amarela, carinha verde. Conceito não é nota. Não é 0 a 10. Como é que você ganha nota em orientação de estudos? Você não ganha nota em orientação de estudos. Você me traz as dificuldades. Eu auxilio você e você tem nota verde. É impossível ter nota vermelha ou nota de reprovação em orientação de estudos. Porque não é matéria de verdade. É suporte. É suporte. Não é matéria. Não é física, não é química, não é biologia. É suporte. Então não tem nota. Só que eu posso dar uma carinha vermelha? Por que eu posso dar uma carinha vermelha para você? Porque você não expôs as dúvidas. Porque você não participou do conteúdo da aula. Que não tem conteúdo também, mas não sei de que conteúdo eles querem que eu dê. Você, por acaso, não interagiu. Por acaso, não é um aluno presente. Você, por acaso, não conversa, não interage. Então é arbitrário eu dar uma carinha vermelha para você. Carinha vermelha, que é a notinha vermelha, entre aspas, não reprova. É só uma nota referência. Em orientação de estudos, tirei a carinha vermelha. E daí? Dane-se. E daí? Faz diferença nenhuma. Se você é nerd pra caramba, digamos que você é o melhor aluno da sala. E você não precisa de orientação de estudos. Porque você está tirando 10 em todas as matérias. Orientação de estudos é redundante. Não precisa. E você fala, não vou fazer. Já sei biologia, ciquímica. Já passei até no simulado do vestibular. Tirou uma nota ali de 50, 60 no simulado do vestibular. Vou entrar em engenharia no ano que vem, depois do colegial. Vou entrar, vou passar no vestibular, vou virar um acadêmico. Não preciso de orientação de estudos. Sei estudar sozinho. Vejo tutorial no YouTube. Entendi a matéria. Não preciso de orientação de estudos. Pra que serve essa matéria pra mim? Pra absolutamente nada. Você não serve pra mim. Você não é meu aluno. Você é perfeito demais. Eu te dou nota verde ou vermelha, tanto faz. Vai embora. Fica aí na aula, não fica na aula. É redundante pra você. É perda de tempo. Se você é um aluno nota 10, é perda de tempo. Se você não tem dificuldade, é perda de tempo. Eu sou o cara que pega os alunos ruins, entre aspas ruins, os indisciplinados, aqueles que têm dificuldade e que assumem a dificuldade e querem estudar de verdade. Não aqueles que fazem a zorra na classe e não tô nem aí pra escola e vão embora e tão de boas. Eu pego os alunos motivados e querem aprender e têm afinco e têm dificuldade em alguma coisa pontual, coleto as informações e encaminho as informações. É isso que eu faço. Se você me vier aqui com o Teorema de Pitágoras, meu filho, eu vou olhar pra tua cara e vou rir. Se você me vier aqui com, sei lá, velocidade média de um carro e, sei lá, vou olhar pra tua cara e vou rir. Eu não vou resolver esse problema. Porque eu não sou isso. Eu não sou professor de Física, nem de Matemática. Pra que que eu sirvo, novamente? Pra te direcionar. Porque eu não posso resolver. Eu não sou polivalente. Eu não sou polivalente. Eu não dou conta de tudo. Eu não sou bom bril. Tá? Desculpa, eu tô grosso hoje. Tô muito violento. Perdão mesmo. Perdão. Eu tô estressado. Porque a pergunta me faz retomar meu rancor com a matéria. Eu tenho um rancor fodido com a matéria. Não é com o aluno, não, cara. Aluno não tem nada a ver com isso. Eu tô puto com o sistema. Eu tô puto com a educação. Eu tô puto com essa matéria inútil. De contraturno, que não faz sentido nenhum. Eu nem sei o seu nome. Nem sei quem é você, Samira. Eu não sei quem é você. Primeira vez que você escreve no chat? Em cinco meses. Mais ou menos cinco meses, tá? Pouco menos. Cinco meses. Você não tava na aula. Você nem sabia que a aula existia, provavelmente. E você tá vendo as aulas e não tá entendendo nada. Por que que você não tá entendendo nada? Porque eu tenho aqui que cumprir meta. Se eu não fizer o vídeo de 45 minutos, eu levo falta. Eu tô me protegendo aqui. Não tô fazendo pelo aluno. Não tô fazendo por mim mesmo. Então eu faço um vídeo. Um vídeo de 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 50 minutos em média. Que é o primeiro vídeo, todos os primeiros vídeos, que são os entendidos vídeos conteudistas. O segundo vídeo, o terceiro vídeo, que são os plantão de dúvida, é dúvida de aluno. Se aluno tiver dúvida. No seu caso, você teria aqui no plantão de dúvida, debatendo. Só que devia estar debatendo no plantão de dúvida. Mas resolvi debater aqui mesmo. Resolvi debater aqui mesmo. Então, esse é o ponto. E... Porque eu escolho também, onde eu quero debater. Mas o ponto é... Então... Por que que eu faço esquema? E por que que eu uso o material que eu tô usando? Porque eu não tenho material didático. Eu ia ficar aqui tirando o conteúdo da bunda. Perdão pela palavra, mas eu teria que tirar o conteúdo da bunda pra passar aqui 50 minutos dando conteúdo pra ausência de aluno. Porque não tem aluno. Você não está aqui agora. Ninguém tá aqui agora. Tem zero aluno online. Eu tô falando com a parede. Eu tô orientando a parede. Eu não sei a sua dificuldade. Eu não sei a sua dificuldade de ninguém. Então, a matéria tá morta. O que que eu fiz pra entreter me passar o tempo? E por isso que as aulas são zoadécimas. Em projeto de vida, eu dou aula sério. Em orientação... Em eletivo, eu dou aula sério. Eletivo é contraturno, tá? Em projeto de vida, contraturno. Em orientação de estudos, eu chuto balde. Eu chuto balde. Eu dou aula zoado. Eu dou aula zoado de propósito. E por isso que você não tá entendendo porra nenhuma. Porque eu tô zoando quando eu tô dando aula. Eu tô dando aula errado. E você tá certíssima. Não tem como entender. Aquilo tá um lixo. Aquilo não é aula. Aquilo é um lixo. O que eu tô fazendo aqui é vergonhoso. Eu tô humilhando a profissão. Eu tô me humilhando. Eu tô sendo humilhado pelo sistema e me humilhando enquanto eu dou aula. Eu tô me sentindo humilhado. Eu falei na primeira aula. É humilhante dar aula pra parede. É humilhante dar aula pra parede. Sem conteúdo. Sem livro didático. Sem aluno. Sem nada. Eu tô no vácuo. Vácuo. Eu tô no vazio. No pleno vazio. Eu tô sozinho. Eu tô abandonado aqui. Essa é a minha circunstância. E nessa circunstância de abandono. Eu falei. O que eu faço? Eu peguei um livro genérico da PEI. Da PEI. Porque a PEI tem livro de orientação de estudo. PEI é presencial. E orienta presencialmente. Faz sentido. Funciona. Tal, tal, tal. O que esse livro faz? Esse livro é reforço a português e matemática. Na verdade, eu sou português. É reforço de orientação de estudo pra vestibular. É português. É um pouco de áreas de metodologia de estudo. Esse livro é metodologia de estudo. Ele não orienta você em biologia. Não orienta você em física. Não orienta você em química. Não orienta você em português. Não orienta você em filosofia. Não orienta você em porra nenhuma. O livro é inútil pra conteúdo de grade curricular. Ele é inútil pra grade curricular. Eu vou falar de novo. Ele é inútil pra grade curricular. Tá? A grade de ensino não é contemplada por esse livro da PEI. Ele é inútil pra isso. Ele serve pra você que é metodologia de estudo. Ele te instrumentaliza a estudar. Ele te ensina a estudar. E aí ele segue a linha do orientação de estudos pra autoprotagonismo e autodidatismo pra autonomia. Você tem que ser autônomo. Aprender como é que se estuda. Aprender a fazer anotação. Aprender a fazer resenha. Aprender a fazer síntese. Aprender a fazer infográfico. Leia infográfico. Aprender mapa mental. Aprender mapa conceitual. Aprender mapa de esquema. Que é o quê? Tudo metodologia de decoreba pra vestibular. É decoreba pra vestibular. É esse o material que eu tô usando. Quando você vê qualquer aula que eu dei até agora. Até agora. É exatamente isso. Eu comecei lá com resenha. Aí eu fui pra resumo. Alguma coisa assim. Depois fui pra outras coisas. Eu tô no info... Acabei de terminar infográfico. E tô indo agora pra uma coisa chamada... Levantamento de hipótese. Levantamento de hipótese. Que porra é essa? Levantamento de hipótese. É aprender a ler texto. É interpretação de texto. É parte do português. É parte da área de redação. Não tem nada a ver com biologia. Quer dizer, ele complementa as matérias por tabela, mas muito distante. Porque se aprende a ler, se aprende a ler biologia. Aprende a ler física. Aprende a ler matemática. Aprende a ler português. Aprende a ler história. Aprende a ler geografia. Aprende a ler filosofia, sociologia indireta. Outras matérias também. Aprender a ler. Então, levantamento de hipótese. É selecionar no texto a premissa do texto. O tema central do texto. É identificar nos textos os momentos do texto. É coisa para criança. É identificar nos textos os momentos do texto. Para quê? Para você entender as ideias que o texto transmite. É isso que essa matéria de agora, que eu daria a aula de hoje, explica. É uma coisa que eu, como adulto, já sei. Porque eu fiz isso no vestibular. Eu fiz no cursinho. Eu fiz a vida inteira. E eu sou capacitado para explicar isso. Se você pegar... Não é todo mundo que dá essas aulas de PEI aqui, com esse PDF, que eu dou, não. Eu dou uma aula bosta, mas eu dou uma aula entendendo o conteúdo. Se eu pegar um Zé Ruela aí, professor de ensino básico, acabou de sair da faculdade, fez uma universidade meia boca, uma licenciatura e uma graduação meia boca. É um professor mediano do ensino básico que fez... Sendo um preconceituoso e cuzão aqui, tá? Mas que fez aí uma unisquina da vida. Graduação e licenciatura e unisquina da vida. Um pedagogo ou um cara da licenciatura bem meia boca mesmo, bem normalzinho, que não manja nada de nada. Que nunca estuda em cursinho, que pagou a faculdade. Se eu desse conteúdo para ele dar essa aula, ele não vai conseguir dar direito. Ele não sabe como é que ele levanta hipótese. Ele nunca leu um texto de verdade na vida. Estou preconceituoso aqui, mas... De fato, os caras não leram o texto de verdade na vida. Os caras não sabem nem ler direito. Eu já vi muito professor extremamente analfabeto. Extremamente analfabeto. Professor de ensino básico. Você dá na mão dele, o cara não entende as coisas. Não é versátil. Não tem versatilidade. Eu não sou versátil também. Um monte de coisa que eu sou bloqueado, mas... Nesse caso aqui de metodologia de estudo, eu estou aprendendo enquanto eu dou aula, né? Mas o cara não consegue aprender. O cara é fechado na própria área. O cara lê matemática, dá aula de matemática. Você dá um negócio dele para ele ensinar infográfico para você, ensinar resenha e resumo. Ele não consegue. Não consegue, porque nada era dele. Ele tem que reaprender a sua professora. Ele tem que ser bombril. Ele tem que reeducar-se. E é isso que o Estado quer. Ele quer um professor que seja palpato da obra. Seja poliglota. Poliglota é domínio de várias línguas, né? Seja onipotente, onipresente, onisciente. E seja Deus, assim, que dê conta de tudo. Que ensine em todas as áreas. Não existe isso. O Estado quer formar professores genéricos. Professores capacitados para dar conta de todas as dificuldades. É um cacete. É um improviso do inferno. Eu sou formado em filosofia. Eu consigo dar conta de várias coisas que exigem reflexão. Mas eu dou conta de algumas coisas mais genéricas que é a conta do bobo, que nesse PDF, que é bem bobo, aliás. Muito bobo. Esse PDF é muito bobo. Muito, muito fado. Muito fraco. Infantil pra cacete esse PDF. Sendo sincero, é um material bem porcaria. Mas o que eu faço aqui? Eu pego ele. Eu leio ele na cara de pau. Eu leio zoado mesmo. Porque eu não planejo aula. Eu não planejo as aulas. Eu leio de qualquer jeito. Por que eu leio de qualquer jeito? Porque eu não sei se o aluno sabe ou não sabe. Eu não tô com as dúvidas dos alunos aqui. Eu não tô orientando ninguém. Eu tô orientando a parede. E é por isso que eu tô fingindo teatrinho. Isso aqui é um teatrinho. Eu tenho vergonha do que eu faço. Tenho vergonha do que eu faço. Isso aqui é um teatrinho. Eu não tô dando aula. Eu tô fingindo da aula. Tô ganhando dinheiro de graça. Eu já falei isso várias vezes. Eu tô ganhando dinheiro de graça aqui. Porque eu não tô dando aula. Tô fazendo teatrinho. Só que o teatrinho é o quê? Pra eu matar meu tempo. Meu tempo por 50 minutos. O que eu faço? Eu leio o texto. E eu leio zoando. E eu leio tirando com o texto. De vez em quando até ensino alguma coisa por tabela. Porque eu elaboro os negócios ali. Dê umas aulas mais ou menos. Faço umas aulas elaboradas por sem querer. Pode dizer assim, né? Umas aulas meia boca sem querer. Será que fica legal algumas? Eu acho que não é tão ruim assim. Só que como é que você vai entender isso? Você não vai entender. Por quê? Você caiu de paraquedas. Você caiu de paraquedas um negócio sem pé e nem cabeça. Não tem pé e nem cabeça. E te ensina um monte de coisa que você não sabe pra que serve. Que eu não expliquei também pra que serve. Porque nem eu sabia pra que servia. Eu peguei o PDF de supetão. Eu não tive curso pra dar essa aula. Eu não tive curso sobre esse material didático. Eu não fui ensinado da aula de educação dos estudos. É um curso meia boca de AD que eu não ensino a porra nenhuma. Então eu caí de paraquedas aqui. Que nem você. Você também caiu de paraquedas. Estamos os dois perdidos no meio do cenário. Os dois perdidos no meio do nada. O que acontece? Eu estou lendo o livro. Lendo o PDF. E joguei o PDF e falo. Leia aí. Se divirta. E o negócio é bobo. O negócio é simples. Se você tem uma cognição mediana. Você lê aquele negócio e você entende. É bobo pra cacete. É simplão mesmo. O negócio é pra sexta série. Estou dando aula pro segundo ano do colegial. Não estou dando aula pra sexta série. Aquele material didático ali da PEI é pra sexta série. É pra sexta série mesmo. É ferramenta de primórdio. De ensino fundamental. Não é ensino médio aquilo ali. Não é ensino médio. É que o ensino médio é tão ruim. Que você tem um nível tão ruim de ensino médio. Eu não estou criticando você. Eu estou falando que o ensino é ruim mesmo. Não é culpa sua. E aquilo ali não faz nem sentido pra você. Porque você está abaixo do fundamental. Quando eu estava no fundamental. Eu também não dominava aquilo. Porque eu também vim do ensino público. Como é que eu aprendi a ser quem eu sou? Em cursinho, cara. Eu fiz cursinho. Dois anos de cursinho. Eu vi dois anos. Eu fiz três ensino médio seguido. O ensino médio normal. O primeiro ensino... O segundo ensino médio que é o cursinho. O terceiro ensino médio que foi o meu segundo ano de cursinho. Eu fiz três ensino médios. Cursinho é um ano inteiro. Hardcore. Hardcore. Com todo o conteúdo socado em você. Você vai engolindo o conteúdo, cara. Você engole o conteúdo. Eu fazia intensivo de sábado. Eu ficava lá das sete da manhã. Ah, sei lá. Os oito da noite. Sete da noite. O dia inteiro. Parado de fome. Sem comer. Estudando várias matérias. Física. Química. Biologia. Matemática. Português. Literatura. Não sei o que lá. Estudava. Estudava. Eu fiz três ensino médios. Seguidos. Entendeu? Não foi bem seguido porque teve um intercalamento de tempo e tal. Mas eu fiz três ensino médios. E é por isso que eu consigo ler. Também porque eu fiz oito anos de faculdade. Oito anos de faculdade mais os três ensino médios. E é por isso que eu entendo esse PDF. Se eu estivesse no colegial, eu não estava entendendo porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu lembro como era no colegial. Eu era engrenagem. Genérico. Era copista. Eu entendia, reproduzia e jogava pra frente. Entendia, reproduzia e jogava pra frente. No ensino médio não era ruim. Tinha as matérias. Tudo que eu vi no cursinho eu tinha visto no ensino médio. Só que como ele foi apresentado pra mim no ensino médio, eu nunca peguei. Porque nunca me interessou. O ensino médio era um tédio. Eu nunca me interessei por nada. Eu esqueci tudo do cursinho e do ensino médio já. Eu não lembro de porra nenhuma. Por isso que eu não consigo ensinar você com as matérias aleatórias. Se vier matemática, português, eu não vou ensinar porque eu esqueci. Eu abandonei o conteúdo do ensino médio. Eu abandonei o conteúdo do cursinho. E até da faculdade eu abandonei. Eu não me lembro dos meus cursos de faculdade. Eu não me lembro dos filósofos que eu li. Eu não me lembro das teorias de estudo de filosofia. Eu resetei da minha cabeça. Eu exclui porque eu não gosto desse tipo de ensino. Eu detesto o ensino obrigatório. Eu não fiz faculdade porque eu quis. Eu fiz faculdade porque eu precisava fazer alguma coisa na minha vida. Porque senão eu seria alguém em engrenagem. Alguém inútil que ganhou um salário mínimo. Que não tinha formação. Que não podia ter diploma. Que não podia ter futuro. Eu fui obrigado pela sociedade a fazer faculdade. Eu não escolhi fazer faculdade. Eu fui obrigado pela sociedade a fazer licenciatura. Porque no meu curso não tem utilidade nenhuma a graduação. Ter graduado em filosofia é bosta nenhuma. Não serve para nada. Bacharel. Você pode dar aula com bacharel também. Você não precisa ser licenciado para dar aula. Mas não serve para porra nenhuma. É entretenimento quase o curso. É aprofundamento de ego o curso. É esclarecimento de nobreza artificial humana. É alienação intelectual o curso de filosofia. Literalmente. Eu sei que estou sendo um cuzão aqui. Mas agora eu já estou no ritmo da babaquice. Não dá para voltar mais. Então essa é a lógica. E eu sou anti-sociedade. Eu sou anti-educação. Eu sou anti-sistema. Eu sou anti-sistema de educação. E eu sou professor. E eu sou anti-sistema de educação. Eu falei isso lá na reunião hoje. Eu acho isso aqui tudo zoado. Eu sou gambiarra em cima de gambiarra. Isso aqui está tudo errado. Eu era isso quando eu estava no colegial já. Eu já era isso desde sempre. Eu odiava a escola. E ainda odeio a escola. Eu odeio as regras da escola. Eu odeio ter que ficar dando aula em hierarquia. Eu odeio ser professor. Eu odeio ter poder sobre os outros. A minha aula é um debate. Eu gosto de conversar com as pessoas sobre problemas existenciais. Sobre problemas de diversão, de debate. Mas é um debate. Minha aula é um debate, cara. Só que eu tenho que dar aula para ganhar dinheiro. Para pagar as contas. Entendeu? Minha aula não é hierárquica. Está aqui de vez em quando a classe é tão insana, é tão difícil que nem aula tem, né? Nem dá para dar aula direito. Eu instrumentalizo o aluno a ser crítico. Porque a filosofia é essa. É leitura. Leitura de mundo, pensamento, reflexão. Só que alunos do ensino médio, meu, e eu era do ensino médio, não tem capacidade de maturidade. Não tem maturidade para filosofia. Não tem maturidade nem para matemática, física ou português. É imaturo. Não estou falando por maldade. Eu era assim também. Não é maldade, não é crítica, não. É constatação. É imaturo, cara. Você não está sabendo em nada. Você não sabe qual é o seu futuro. Você não sabe qual é o seu destino. Você não entende nada das regras. Você não entende por que existe lei. Você não sabe o que é justiça. Você não sabe por que tem liberdade. Se tem liberdade ou não tem liberdade. Você não sabe se você é um ser humano. O que é um ser humano. Você não sabe porra nenhuma. Você é religioso, mas não sabe por que. Eu era também. Você acredita em certas coisas, não entende direito. Você fica defendendo coisas que não tem a mínima ideia porque defende. Tem um monte de direitos humanos. Você não sabe que é direito humano. Você não sabe o que é. Você não sabe de nada. Você está num mar de caos que é a sociedade. E você vai se guiando ali nesse mar de caos, se divertindo com os amigos, jogando videogame, saindo com a galera para a balada. Fazendo uns negócios um pouco mais carnal e afetivo, o que é normal da idade também. Fazendo uns negócios mais estranhos ali. E é isso, cara. Isso não mede a vida, velho. E depois isso não mede. Depois isso não mede é um inferno da vida adulta. Enferno da adulta. Então um pé no saco, velho. É uma bosta, cara. Tem que estudar pra caralho. Passar na faculdade. Aguentar o tranco. Fazer trabalho. Ser humilhado. Terminar aquela porra para virar um profissional na sociedade. Essa idade é um lixo, velho. É uma bosta isso aqui, mano. É uma bosta essa porra. Aí é isso, cara. Eu não sabia nada na adolescência. Rebelde pra cacete. Revoltadíssimo. De uma fase brutal. Até fui um babaca com a família. Um bosta. Sofri bullying uma época também. Me fodi. E tudo traumatizado. Ainda sou muito estigmatizado por causa dessa época. Com merda. E tô seguindo a vida. Trinta e poucos anos nas costas e na vida. Que é o que dá pra fazer. E aí é esse o ponto. E eu na atenção de estudos aí. Eu saí do tema. Eu saí do tema. Por que você não tá entendendo a matéria? Porque a matéria não entra na sua cabeça. Porque você não tem estrutura. A metáfora que eu vou usar é a metáfora que não é xingar você não, cara. Não é pra xingar você não. Não tô chamando você de burro inferior não. Você é uma pessoa digna, plena e tranquila, tá? Ou outras pessoas que ouviram isso aqui. Não queiram ofender ninguém. Mas você não foi formado, forjado pra ser um recipiente pra armazenar o líquido. Se você for um vaso, você é um vaso furado. Você foi mal feito. Você foi mal adestrado. Você foi mal educado. Mal ensinado. Mal programado. Porque a escola é uma bosta. A escola não capacitou você pra aprender. Você não sabe aprender. Se as minhas aulas e o PDF não tá te explicando e te ensinando, em grande parte, 80% é culpa minha e 20% é culpa da sua falta de capacidade porque você não sabe fazer. Você não tem recipiente pra armazenar isso. Você cai de paraquedas num negócio e não entende porra nenhuma. Que porra é essa? Que bizarra é essa? Que pro senhor louco é esse? Entendeu? Que diabos de infográfico é isso? Que porra é essa? Que texto estranho é esse? Que resumo? Que resenha? Que mapa conceitual? Mapa mental? Eu explico essa merda zoando, mas explico, cara. Mas você não pega, cara. Você não pega porque você não sabe o que tá fazendo. Não sabe o que tá acontecendo. Você vê a aula inteira e olha pra parede e fala Que porra foi essa, cara? Não absorvi nada. Não absorvi nada. E grande parte é culpa minha mesmo. É 80% a minha culpa. 20% só sua. Eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Mas você não tem recipiente pra armazenar conteúdo. Se você tiver recipiente, as aulas merdas fazem sentido. Quer saber por que eu tô falando isso? Porque tem gente, eu sei que tem gente, que vê essas aulas no YouTube que eu jogo lá, os vídeos, com mais de 20 anos, já maduro, já é mais estruturado, já mais consolidado, que olha as aulas e vê. Nossa, serve. Interessante. Divertido. Entendeu? Esse conteúdo que você tá ensinando aqui, eu já aprendi. Ou eu tô consolidando, relembrando. Que é um conteúdo básico de metodologia de estudo. Só que eu tenho que fazer isso presencialmente. Por quê? Porque eu tenho que ver no seu olho aonde tá a sua dúvida. Aqui você me lançou a dúvida. Eu não tenho a mínima ideia do que você não entendeu. Você falou que eu não entendeu nada. Nada é 100%. 100% é todas as aulas em 5 meses. Um pouco menos disso que 5 meses. Você não entendeu nada. Se você viu todas. Não sei se você viu todas também. Você deu o Miguel, não é? Porque aí é culpa sua também. Você que escolheu o do Miguel. Aliás, eu permito o do Miguel, não tô nem aí. Mas é 100% nada. Você não absorveu nada. Eu falei tudo. Falei grego pra você. Eu falei russo pra você. Eu falei chinês. Você não entendeu nada do que eu falei. Entendeu? Absolutamente nada. Eu tenho que começar do zero com você. Chegar na primeira aula e fazer a aula de novo, do zero. Começar do zero. É aí que eu quero que você faça. Você que não entendeu nada. Vai ter que assumir a responsabilidade de não ter entendido nada. Vai ver a primeira aula de novo. Vai anotar tudo o que você não entender. Vai me mandar aqui. Vai mandar 2, 3, 4, 5, 6 páginas. 20 páginas. Não interessa. Vai me mandar. Eu sou seu orientador e seu doutor. Eu vou ler tudo o que você me mandar. Eu vou dar aula de novo. Explicando tudo passo a passo. É a minha função de professor. Eu vou consertar a bosta que eu fiz. Porque eu fiz bosta aqui. Eu não te ensinei. A aula tá um lixo. Você me pega todas as dúvidas da primeira aula. O que é resenha, o que é resumo. Não entendi isso. Não entendi aquilo. Tal minuto, tal momento. E me comenta. Uma folha inteira. Inteira você vai fazer. É trabalhoso pra cacete. É trabalhoso. Mas tudo é assim. Disciplina. Empenho. Força de vontade. Você vai ter que exercer isso. Se você quiser aprender. Se você quiser que eu faça milagre aqui. Explique tudo de novo. Faz uma aula tudo de novo. Não vai dar. Porque eu não tô sabendo o que você não tá entendendo. Eu quero saber o que você não entendeu. Você vai ver aula de novo. Vai ignorar as partes insanas. Vai ler o PDF que eu indiquei pra você. Que é uma responsabilidade sua como aluna. Ler o PDF. Entender o conteúdo do PDF. Pesquisar na internet algumas coisas do conteúdo. As indicações que eu dou. Você vai pesquisar as indicações. Vai fazer os exercícios que eu pedi. Nos vídeos. Vai fazer o exercício do livro. Vai tentar fazer o exercício. Vai passar o resultado pra mim. Vai passar as dúvidas pra mim. Todas as dúvidas. Quantas forem. Eu vou ler aquilo. Eu vou dar aula de novo. Se você não fizer a sua parte. Que é anotar tudo. Ler o PDF. Fazer os exercícios. Fazer as suas pesquisas básicas. Bases. Ser um pouco autodidata. Ser um pouco autossuficiente. Se você não fizer isso. A sua palavra de falar não entende nada. Pra mim é vazia. Eu não posso ajudar você. Porque você não tá se ajudando. Você precisa se ajudar pra eu ajudar você. Então você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Estudar a aula de novo. Do zero. Sim. Você vai ter que fazer isso. Eu peço desculpas. Perdão demais. A aula não foi suficiente pra ti. Ela não foi boa o suficiente. Ela não foi adequada. Ela foi uma bosta. Por que ela foi uma bosta? Porque você nem tava aqui. Porque o mundo é cruel. Então você vai fazer isso agora. Vai me dar um erg. Vai me mandar merda. Do mesmo modo que eu tô indo diretamente fazendo com você. Vai me mandar merda. Vai jogar todas as porcaria que eu não expliquei direito. Vai me fazer explicar. Vai me fazer explicar nas próximas aulas. E eu vou fazer isso. Se você me mandar, eu faço. Se você não me mandar, eu fico de... Eu lavo as mãos. Eu lavo as mãos. Trabalho e ganho dinheiro. Porque se você é um aluno. E é um aluno que não vai atrás. E aqui é a distância. Pior ainda. Eu não posso pressionar você. Eu não posso nem te dar nota pra pressionar você. Eu não posso fazer nada. Eu tô impotente aqui. Tô impotente aqui. Eu preciso que você me ajude. Você se ajuda e me ajuda. Eu tô impotente aqui. Literalmente. Esse é o ponto. Eu preciso que você veja as suas dúvidas. Anote elas e me envie. Tô sugerindo. Não tô mandando. Eu tô sugerindo. Se você não fizer nada, eu não vou fazer nada. Eu não vou dar aula de novo. Eu vou continuar o conteúdo em diante. A aula já tá feita. Tá uma porcaria. Mas tá ali. Tem o PDF pra você ler. Esse conteúdo não cai em prova. Não cai em vestibular. Ele é metodologia de apreensão de conteúdo. Você usa ele como ferramenta pra aprender a estudar. É pra isso que serve. Só isso. É pra isso e só isso que serve. E se você tiver dúvidas em outras matérias, como eu disse. Você vai ser encaminhada. Eu vou te encaminhar. É porque eu posso fazer. Qualquer mensagem que você mandar aqui chorando, em tristeza, agoniada, ansiosa, tirei nota baixa em matemática. Me ajuda a orientar o treino de estudos. Eu não sou da matemática. Eu não vou te ajudar nisso. Eu vou te encaminhar. Só isso que eu posso fazer. Se fosse presencial, eu te encaminharia pessoalmente. Eu ia com você, na porta do professor, na aula dele. Ia conversar junto de você. Eu ia ser o seu irmão, o seu amigo. Ia estar ao seu lado. Mas aula de contraturno não permite isso. Você está sozinha. Eu posso encaminhar triangulando. Eu jogo pro coordenador, pro diretor, pra sei lá quem. Ele joga pra alguma outra pessoa e cai na mão do professor. Caiu na mão do professor, o professor vai conversar com você. Tudo triangulado. Tudo triangulado. Não tem nada direto. Se fosse presencial, eu ia com você, junto com você. Eu pedia pra você anotar numa folha. Vamos lá, suas dúvidas. Ele levava você direto no cara. Pra você tirar as dúvidas. Ele levava mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo. Então, mas agora eu não posso falar nada. Porque a matéria nasceu morta. A matéria inútil. A matéria idiota. Fala sério o quê? Você é um cuzão, sim. Foi um jogo de raiva, de rancor, ódio e lamura e lavagem de roupa suja. Foi. Foi. Porque a sua frase dói em mim. Porque você tá absolutamente certa. E a matéria não tem nota, tá? Não tem nota. Você não tem que fazer nada. Não tem que fazer atividade. Não tem nada. Tem que existir e tá aqui. Se você tiver presença nas aulas, você ganha a nota verde. Vê as aulas, né? E você pode ver as aulas de contraturno, jogando o celular na cama e fingindo que vê. Ou vendo de verdade. Tá? Então. Não ganha nota, cara. Não tenha medo. Você não vai reprovar aqui. Não tenha medo, cara. Isso aqui é suporte. Isso aqui é terceiro. Você não estuda orientação de estudos. Você é auxiliado em orientação de estudos. Não é um estudo. Não é uma matéria que vai cair em lugar algum. Embora, de acordo com o material da PEI, que eu não fui... Não ganhei material nenhum. Lembra? Eu não ganhei material nenhum. Eu caí de paraquedas de mão vazia. Aqui. De mão vazia. Aqui. Eu caí sozinho aqui. Eu fiz um curso porcaria. Aqui não serve pra nada. Porque orientação de estudos é individual e intransponível, intransferível. É sempre pessoal. Eu preciso dos alunos pra dar aula. Eles têm alunos não dar aula. Então, o ponto é... Eu tô improvisando com o material da PEI. O material da PEI é metodológico e instrumental. Ele não é conteudístico. É aquele PDF que tá aí em algum lugar no chat. Baixa o PDF. Baixa o PDF. Lê o PDF. Acompanha junto do PDF as aulas. Eu sei que a gravação de tela pixela tudo. A imagem. A imagem fica ruim demais. Então, você tem que ter o PDF em mãos. Enquanto você vê a aula. Pra cotejar pelo PDF. PDF é um texto necessário. Você vai ler o conteúdo do PDF e assistir a aula. E usar as dúvidas que sobrarem. Você vai estudar. Se você não estudar nessa matéria, a matéria não existe. É a orientação de estudo. Se você não estuda, não tem o que orientar. Você é obrigado a estudar. Convidado a estudar. Agora, você me fala. Não quero estudar. Sou uma aluna boa. Sou uma aluna que tira nota 10. Sou uma aluna tranquila. Você não precisa da matéria. Entendeu? A matéria é inútil pra você. E eu não quero. Porque mesmo você não é um aluno ruim e não quer fazer a matéria, você não quer fazer. Você não vai reprovar. Orientação de estudo é convite. É convite. Estou convidando você a ser orientado. Se você não quiser ser orientado, você põe o fone de ouvido e dorme. Quem você faz ou faz ou pessoas fazem na sala de aula. Desculpa, eu não quero me direcionar você. Pessoas fazem na sala de aula. Põe o fone de ouvido e dorme. De boas. Não quero ter aula. Aliás, nas minhas aulas presenciais, tem gente que faz isso. E eu não dou a mínima. Quer dormir, durma. Quer pôr o fone de ouvido na orelha e dorme e dorme. Vida é sua. Ou sequência é sua. Eu ganho meu salário. Você ganha seu destino. E o que eu falo pra você vai ser útil ou não, não tenho a mínima ideia. Porque muitas das coisas que meus professores falaram pra mim, só servem pra passar no vestibular. Depois que eu saí do vestibular, é pra ter uma cultura genérica de mundo, uma visão de mundo e tal. Mas de verdade, de verdade, não é essencial pra vida. Não é essencial pra vida. Uma pergunta que eu fiz pro meu professor de filosofia. E eu quebrei a perna dele. Meu professor de filosofia era especialista em Wittgenstein. É o professor de filosofia da linguagem. Eu perguntei pra ele. Professor, sua mãe conhece Wittgenstein? Ela estudou Wittgenstein? Ela debate com você? Você consegue conversar com ela? Ele olhou pra mim? Não, minha mãe nunca estuda Wittgenstein. Minha mãe não conversa comigo sobre essa matéria. A minha também. A minha não sabe nada de Sócrates. Nada de Nietzsche. Nada de Wittgenstein. E ela vive plenamente. Um indígena não sabe nada de cultura europeia. Não sabe nada de cultura asiática. Nem sabe que teve a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, às vezes. Porque não estudou história. Porque não faz diferença pra ele. Porque isso não é essencial. Isso é descartável. Isso é periférico. Isso é uma obrigação cultural atual que te escraviza. Você é sequestrado pela cultura. Sequestrado pela cultura. Mas você não é obrigado na existência a fazer parte da cultura. Ah, mas fazer parte da cultura é problemático. Se eu não descobrir cura pra doenças. Se eu não descobrir engenhocas que facilitam a minha vida. Eu não vou ter saneamento básico. Eu não vou ter o cozimento da carne. Eu não vou conseguir fazer conservação e a domesticação dos animais. Sim, meu filho. Mas a natureza não te obriga a nada. A natureza só te mata. A natureza só te obriga a respirar. Buscar comida. Fazer alguma atividade sexual e morrer. Só isso. A natureza não te obriga a nada. Isso é uma obrigação social. Então, sim, socialmente falando, é importante estudar. É importante saber matemática. É importante saber um monte de coisa. Mas isso não te garante melhor ou maior humanidade. Você morre e vai sobrar só osso, filho. Não leva nada pro além. Você só é carne e osso. Isso aí é só circunstância. Não é essência. A essência talvez seja a alma. Se não tiver alma, nem essência tem. Se não tiver essência, ferrou. Ferrou porque você é vazio. É nulo na existência. Entendeu? Se não tiver essência, alguma coisa sólida na sua pertinência existencial. Na sua identidade. Mas, enfim. Eu quero dizer aqui. Esses conteúdos que eu dou em orientação de estudos, eles são optativos. Assim como todas as outras matérias. Só que cada ação sua, cada tomada de responsabilidade sua, tem uma consequência. E sim, você é responsabilizado. Não importa se você é responsabilizado. Não importa o quanto menor de idade você é. Se você é menor de idade ou não. Não importa. Você vai ser responsabilizado. Se você brigou com um amiguinho, só uma embate em você. Se você foi besteira e estourou, matou o bichinho, machucou o bichinho, você sofre punição. Se você não aprende a ler, você sofre punição. Se você não aprende a fazer conta, você sofre punição. Se você não aprende um monte de coisa, sofre punição. O que é que vai punir em você? A sociedade, não é a natureza. A sociedade. Não é o raio que vai te matar. Não é o vulcão que vai te matar. Não é a cobra que vai te matar. É o ser humano que vai te matar. É o seu professor que vai dar a nota zero para você. É o seu patrão que não vai te contratar. Não vai ser seu patrão porque não vai te contratar. É o cara que vai te dar esmola na rua que vai te manter vivo. Porque você vai virar mendigo. Ou prostituta. Ou drogado. Ou periférico excluído. A sociedade é brutal. A sociedade é brutal. Então você é obrigado, coagido, convencido, sequestrado pela cultura. E você é enfiado goela abaixo todo o ensino básico na sua vida. E não só ensino básico, mas ensino superior também. Só que você aprende tão bem a cultura que você acredita que isso é bom. Acredita que o conhecimento é saudável e gostoso. Você aprende matemática pensando que é a coisa mais linda do mundo. Aprende português se sentindo um ótimo aluno. Nossa, como isso é divertido. Obrigado por me tratar bem. Tapinha nas costas. Carinho na cabeça. Você é meu amiguinho. Você é o melhor amigo do professor. Você fica feliz pra cacete, cara. Você tá sendo chantageado. Manipulado, cara. Manipulado. Ganhando favores de adultos. Adultos que tratam bem se você estudar. É literalmente psicologia. Você é adestrado. Se você faz uma coisa errada, você é punido. Se você faz uma coisa certa, você é acariciado, agradecido, agraciado. Você ganha um biscoitinho. Você ganha um biscoitinho. Você é adestrado, cara. Você é adestrado. Eu fui adestrado, você é adestrado. Eu sou adestrador, porque eu tô de adestrando. Você é adestrando. Se você vai lá e faz a tarefa, eu tô notinha pra você. Notinha vermelho, notinha azul. Notinha nove, notinha dez. Tô adestrando os alunos. Isso é ensino, cara. Isso é a raiz do ensino. Essa porra foi criada por isso. Não tinha escola há mil anos atrás, cara. Não tinha escola. As pessoas eram alfabetas. Viviam a vida na cultura. Aprendiam uns com os outros. Em aldeia indígena, tribo indígena, é... Aldeia na casa, tribo é pejorativo. Em sociedades ameríndias, sociedades aborígenes, sociedades do círculo do Ártico, sociedades africanas, culturas complexas, não tem escola, cara. A escola é você aprender a sobreviver. A escola é a vida. Tem essa de vou cair num prédio, ficar preso num prédio por seis horas por dia pra enfiar igual abaixo a mim, um monte de coisa. E gritando comigo quando eu levanto, não me deixando ir no banheiro, gritando comigo ou me dando nota ruim e me punindo por eu não ter aprendido negócio. É... É violento pra caramba a escola, cara. Vé, é zoado, velho. É zoado pra caralho. É o inferno, por isso que eu não gosto. Eu sou professor porque eu tenho que ganhar dinheiro pra pagar as contas, velho. Eu odeio a sociedade. Eu odeio a sociedade. Odeio mesmo. Muito. Eu odeio as pessoas que constroem a sociedade também. Mas eu tento evitar transferir esse rancor, essa vingança para pessoas. Eu só debato ideias. Eu debato ideias, eu não machuco pessoas. Tá aqui por trás, ela acaba machucando. Mas... É isso que é minha vida. E há uma vida longa. Faço isso há mais de década, cara. Mais de década, meu. Não é de ontem, não, mano. Eu faço sempre. Sempre fiz isso. Eu sou assim faz tempo. Rebelde mesmo. Rebelde, revolucionário, sei lá, porra louca. Não sei. Sou assim, cara. E tô jogando a real aqui pra você. Tô sendo sincero. Eu não sou um professor engomadinho da didática, da pedagogia, que vai lá e dá um monte de sermãozinho pra você. Ah, estudar é bom. Pra você ter uma boa profissão. Pra você ser alguém na vida. Tô nem aí, mano. Você pode ser alguém na vida não tendo profissão. Você pode ser alguém na vida não tendo nada na vida. Não tendo material nenhuma. Sendo pobre, mano. Você é alguém na vida sim, mano. Não é porque você não tem um tostão no bolso que você é inferior a um rico, velho. Isso é nojento. Isso é repulsivo. Você é tão digno de existência quanto o cara mais rico do mundo. Você é analfabeto. Doente. Doente. Difícil. Doente. Sei lá. Estando doente. Tem dificuldades de aprendizado e cognição. Você é pleno. Você existe. Vá pra puta que pariu a sociedade. Vá pra puta que pariu a sociedade. Eu não considero hierarquia social. Eu odeio hierarquia social. Eu acho repulsivo. Eu acho nojento esse tipo de gradação hierárquica. De empoderamento e enfraquecimento do outro. Mas já saí fora do tema de novo. Tem um minuto pra dar aula só. Só um minuto. Eu dei aula inteira disso aqui. E aula de hoje é isso, tá? Não vou dar aula não. Isso aqui é aula de hoje. As duas últimas são plantar o mesmo. Eu cortei a aula. Trazei a aula. Eu acho que já era. Eu dei uma aula inteira de 50 minutos chorando as pitanga. Tá? Literalmente chorando as pitanga. E agora acabou a aula. Tem um minuto só. As outras são plantar o mais. O plantar é olhando pra parede. Porque eu não vou dar... Não tem dúvida pra tirar. Eu já tirei todas as dúvidas de você, né? O que você me mandou em duas linhas eu já tirei. Tá? Já respondi a sua questão. Respondei acho que bem, aliás, tá? Com bastante ênfase também. E até extrapolei bastante porque eu sou um cara espontâneo e babaca. Perdão. Eu fui grosseiro pra caralho. Perdão. Perdão mesmo. Eu fui um babaca aqui. Mas espero que tenha sido sincero o suficiente pra você entender a lógica do negócio. Não entendeu? Pergunta. Tá? Eu não vou ser grosseiro da próxima vez. Manda pergunta. Eu vou responder direitinho. Eu vou tentar ser um menos imbecil. Eu tô sendo um imbecil aqui nessa aula. Eu tô muito emocionado. Muito passional. Perdão por isso. Mas na próxima que você mandar pergunta eu respondo direitinho. Mas como eu falei, você vai ter que mandar pergunta. Vai ter que formular pergunta. Vai ter que ver que você tem dúvida aí. Pode perguntar sobre essa aula também. Pode ficar puta com essa aula. Pode me denunciar pra coordenação. Pode me denunciar pros diretores. Podem me demitir se quiser. Você pode se quiser. Você joga isso aqui pro coordenador. Eu tô fudido. E acabou o tempo. Falou, Zé, galera. Tá, esse pessoal do BS. Explosões, explosões, explosões. Vacelei pra caralho. Falei bosta pra caralho. Falei uma coisa que não devia no fim da aula. Que é falar que eu posso ser queimado e demitido por causa desse que eu falei aqui. E de fato eu posso. Acabei de me destruir, né? Estou meio imbecil, né? Cara do céu. Que... Que idiota que eu fiz agora. Fiz idiotice aqui. Fotas e plantar de dúvidas. Plantar de dúvidas. Estava aqui o negócio. Então, pessoas. Eu falei bosta pra caralho. Se alguém ouviu isso aqui que for adulto. For professor, for pedagogo. Eu tô fudido. Mas tô fudido mesmo, assim. Vou levar um erg fenomenal. Talvez de demissão isso aqui. Você sabe que eu falo demais nessas aulas, cara. Vocês que estão ouvindo no YouTube aí. Você sabe que eu tô muito fora da caixinha. Sabe que eu sou um lazarento descontrolado às vezes. Eu não consigo me controlar. E agora foi... O que aconteceu, entendeu? Antes de iniciar aqui. Porque eu tirava vocês da... Cancelar essa aula aqui. Cara, eu não vou ficar mentindo, velho. Não vou ficar mentindo, mano. Eu falei o que eu sinto, mano. Eu falei. Joguei real, velho. Joguei real. Essa é real, mano. Se eu for ser incriminado por isso, eu vou assumir a responsabilidade. Foda-se. Mas joguei real, cara. A real é o que eu falei ali. E sim, eu falei coisa que eu não ia falar, mano. Falei mal da educação, cara. Sou professor, velho. Eu posso falar essas coisas. Quer dizer, posso, né? Já falei. Então é isso, mano. Acabei por aqui, mano. Perdão em qualquer coisa. Perdão mesmo. Estendi aqui um pouco. E vou lá fazer o plantão de dúvidas. E ficar de boas aqui. Mas vou cortar a gravação. Porque o plantão não vou falar nada. E valeu aí pela presença. Se alguém viu essa surtada que eu dei aqui. Até mais, velho. Até a próxima, galera. Até mais, hein. Falou.